Estamos de volta com o Vale Urgente. Olha, as suas perguntas aqui no meu WhatsApp, o que não der para responder aqui na televisão, eu vou responder às 18 horas, no programa 60 Minutos, na Band FM. Qual o prefixo, Prodígio? 103,9. 103,9, às 18 horas hoje, nós vamos falar, vamos trazer um cara que é muito importante para a cidade, que é o problema de, isso que eu vou colocar no ar agora, é o gerente distrital da Sabesp, não é? Exatamente, Tony, o Andrenandes. Andrenandes vai estar conosco e calhou dessa pergunta aqui, ó. Ô, Tony Breit, boa tarde. Boa tarde. Aqui perto da Avenida João Marçom, aqui no final do Monte Castelo, existe uma boca de lobo que está solta, aquelas tamponas. Sim. Pode provocar um acidente, quebrar um carro ali. Gostaria de providenciar, que alguém providenciesse, conserta aquilo ali. Muito bem. Está dado aqui o seu recado, nós vamos mostrar isso hoje para o Andrenandes, né? Ele mesmo, Tony? Da Sabesp, e você tem que ouvir o programa hoje às 18 horas, em 103,9, põe lá na FM do seu rádio, 103,9, para você acompanhar o nosso programa. Eu estarei apresentando esse programa e perguntando para o gerente distrital da Sabesp. Então, todas as perguntas aqui, seis horas da tarde, corram lá para a Band FM, 103,9 no seu daio, para você acompanhar. Eu preciso falar de uma solução que vai resolver o seu problema de saúde. Tony, eu não aguento mais ficar na fila do SUS e tem reclamação, inclusive, aqui, né? Quem precisa passar por médicos e quer pagar um preço que cabe no seu bolso? É muito fácil, hoje tem essa condição. Aqui, ó, Clínica Médica Consulta do Povo, chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. É muito fácil, viu? Fácil demais. Lá tem equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone, prefixo 12-3904-9060. E atenção, hein? Você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra. Você não pode ficar de fora. Aproveite para cuidar da saúde. É uma empresa séria e eu confio nela. Olha, não dá para eu atender você aqui, ó. Presta atenção. Eu não consigo atender você na hora do programa. Eu quero ajudar vocês, mas não dá. Eu chamo de cabeçudo porque eu estou falando aqui no ar. Que não ligue, porque eu não vou atender você falando no ar. Manda mensagem, escreve. Ou manda um áudio, tá bom? Então tá aqui. Nosso colaborador, Paredes Anini, está na linha para trazer as informações do Vale Histórico. Boa tarde, Paredes. Boa tarde, Tony Bleite. O que você tem aí? O homem foi preso pela Força Atlântica no bairro Vila Cristina, em Piquete. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas. E mais munições, calibre 12, calibre 44 e calibre 38. Um tijolo de maconha pesando 470 gramas. O homem foi conduzido para a delegacia de Lorena. Foi autuado em tragante por tráfico. E recolhido à cadeia da cidade de Lorena. Já é aparecida. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com 50 pedras de crack, 26 filhos de cocaína. R$ 40,00 em dinheiro. Ela foi conduzida para a delegacia, feito o B.O. de ato infracional de tráfico. E ficou à disposição da Justiça. Muito obrigado, Paris Zanini. Direto de Itaubaté, é o Augusto que manda a mensagem para a gente dizendo o seguinte. Tony Blade, sou o Augusto de Itaubaté. O que você acha desse escândalo aqui na nossa cidade? Envolvendo os vereadores com o mau uso, cabeçudo ligando, com o mau uso dos carros em viagens. Eu acho absurdo, né, Augusto? Eu acho horroroso isso daí. Se está usando de forma indevida, de forma irregular, contra a lei, é um absurdo. Pode ser vereador, prefeito, presidente da república, os cambau a quatro. O que é certo, é certo. Se você, Augusto de Itaubaté, está dizendo e tem certeza que o uso está sendo indevido, perguntando o que eu acho, eu acho um absurdo. É isso que eu acho. Então, você pergunta e eu respondo aqui. É a minha opinião, né? Estamos aqui para tentar ajudar na medida do possível. Vamos para a Lorena. Tem mais uma pergunta aqui. Lorena, na noite de ontem, dois indivíduos foram presos após invadir uma casa na rua Capitão João Inácio, no centro da cidade. E daí, prodígio? Tony, eles entraram e levaram itens de prata da casa, como bandejas, bulis e até torneiras, Tony. Eles conseguiram fugir, mas um deles foi capturado e os itens foram recuperados. Muito bem. Prenderam os caras? Apenas um, Tony. Mas também tudo de prata. É prata e ouro isso aí ou não? Só prata? Prata, Tony. Tudo de prata. Segundo a polícia. Aí vai derreter, vai vender para os traficantes pendurar no pescoço, né? Eles gostam, né, Tony? Pois é. Mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Tony. Pergunta para o prefeito de Caçapava quando vai ser feita a pintura da Avenida Brasil. Pois a mesma foi feita, o recapiamento e a pintura nada, nada, nada. Sem sinalização, risco de acidente. Dá uma olhada nisso para mim. É o Tiago Oliveira. Dado o recado. Enquanto estou lendo aqui, não adianta você ficar dando tchau para mim. Deixa eu terminar de ler o texto, o cabeça de bagre. Ei, Tiago, você desaprende a cada dia, hein? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu vou ler mais um. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser.